Hoje é o dia de problema nas quadras. Cadê o basquete, ó? Essa bola tá meio murcha, precisa dar uma enchida, hein? Tá meio murcha. Ó, vai de novo. Opa! Vem, vem, vem. Não, eu não. Deixa eu ver o Lombardi batendo bola, vai. Ele bate com a Monica. Vai, 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 Michael Jordan, vai. Olho no lanche! Aí. Seguinte, essa reportagem ficou pronta agora, a gente coloca no ar quem são os vândalos que barbarizaram uma quadra de basquete na região da Ianha Mello, Vila Ema, Zona Leste de São Paulo, perto do 70DP. Por isso que a quadra se chama Quadra 70. Essa quadra tem esse nome e ela foi construída embaixo do monotrilho da linha 15 Prata do Metrô. Foi construída em maio do ano passado. De lá pra cá, vem atraindo cada vez mais frequentadores e praticantes do basquete. Dá uma olhada. Ó, ó o modelo aqui da quadra. É pra levar mais vida, esporte, lazer. É muito bacana a ideia. E a quadra tava prontinha pra ser reinaugurada essa semana. Fizeram reformas, trocaram o piso. E aí vem cá, olha o que aconteceu. O cadeado da quadra foi estourado e o local foi invadido. E o chão coberto de tinta. Alguns imbecis escreveram, cadê o futebol? Os jogadores da quadra 70 de basquete querem que os responsáveis paguem pelos prejuízos e chamaram sabe quem? O balanço geral. Balança, povão. Vamos ver. Foram 30 anos de espera até conseguir uma quadra exclusiva para o basquete. E olha lá aí, um verdadeiro sucesso. Foi construída embaixo do monotrilho na Vila Ema, na zona leste de São Paulo e entregue no ano passado. Moradores comemoram. O Estevam que o diga. Há 30 anos, ele joga basquete. A gente conseguiu essa quadra, que é a primeira quadra linear do estado de São Paulo. Time em forma, basquete no auge. De tanto uso, a quadra precisou de reparos. Foi pintada e o piso trocado, até que alguém resolveu estragar tudo. E aí, balanço geral, ajuda a gente aqui, ó. Basquete na 70 contra a violência. E aí, Gotinho, isso aí não pode acontecer não, hein? Nossa quadra, nós estamos aqui pelo esporte. A quadra foi destruída por vândalos. Mais amor pelo esporte, pelo basquete. A gente não quer guerra, menos violência. Olha a nossa quadra como está aí. Ajuda a gente aí, Gotinho. A gente ia fazer a reinauguração da quadra com evento, com fudgetrucks, com encontros de carros, brinquedos, né? Para as comunidades. A gente tem muitas comunidades aqui próximas, né? Para a inclusão do esporte. E aí, a gente teve essa infeliz surpresa. O que era para ser diversão, virou caso de polícia. Frequentadores da quadra 70, como é chamada, fizeram um boletim de ocorrência. E agora querem encontrar os responsáveis. Enquanto isso, nada de jogos. Esse esporte que tem uma grande contribuição de uma cultura de paz. Então, essa indignação aqui da comunidade do basquete, da Vila Prudente, Zona Leste, é esse vandalismo aqui, sem necessidade aqui, desnecessário. A gente daqui da comunidade está muito triste, muito triste, indignado, porque ação de vândalos isso. O Cadê o Futebol, escrito por vândalos aqui na quadra 70, incentiva uma rivalidade entre duas modalidades que não existe. O problema não é nem o que está escrito aqui pelos criminosos, mas essa camada grossa de tinta que eles deixaram, o que impede novos jogos por aqui. A quadra seria reinaugurada, mas não vai dar. Essa inauguração teve que ser adiada. A polícia investiga como eles entraram aqui. Até porque, quando os jogadores chegaram, o cadeado estava estourado e a porta praticamente pendurada. Colocar cadê o futebol não vai acender nenhuma rivalidade, nenhuma briga com o futebol. Pelo contrário, a comunidade do futebol aqui está indignada de usar esse nome. E a pessoa que fez isso, ela vai ter que se explicar na justiça. É muito triste, porque eu sou pai, eu trago meus filhos para jogar, eu tenho gente que vem aqui que tem idade para ser meu pai, meu neto, e é assim, é lamentável. Mas quem vandalizou a quadra? Basquete não tem idade, quero fazer parte dessa festa também, sem violência e sem depedração. Paz! Olha, eu estou pensando em dar um pulo nessa quadra aí para fazer um 3 contra 3 ali, um X1, dá para jogar legal, e a quadra tem que ser só de basquete. Aí, Gatinho, não vai ser contra o futebol, não. Não tem ninguém que gosta mais de futebol aqui do que eu, adoro futebol. Só que é o seguinte, se você bota a quadra poliesportiva ali para jogar todos os esportes, o pessoal do futebol domina. Já vem 10 para jogar, 5 contra 5 no salão. Aí, o cara do basquete quer ficar só fazendo uns arremessos ali, quer jogar um 3 contra 3, quer ir para o X1 fazer uma brincadeira. Não pode, porque a quadra está tomada por quem gosta de basquete. O que a gente tem que ter? E aí fica aqui o meu pedido para a Secretaria de Esportes, municipal, estadual, o pessoal se unir aí, federal, tudo mais. Vamos encher de quadra embaixo do monotrilho. Quadra de tênis, quadra de futsal, um societyzinho, uma graminha sintética é legal, uma quadra de vôlei, uma pista de skate. A molecada adora. A gente precisa cada vez mais disso, cada vez mais de área de lazer. Eu achei muito legal a ideia da quadra de basquete e ela tem que ser só de basquete. Eu vou dar um pulo lá na Enhamelo, você sabe que aí a minha região adora. E olha, podia pegar a Prefeitura Municipal, podia dar a mão de obra e pegar os comerciantes da região. Bombão falou, olha, caça de tinta, quer botar uma tinta lá? A gente vai fazer isso. Ah, Bombão Alambrado, tem gente que ajuda. Faz as placas, né? Você tira a gente da criminalidade para fazer isso. É isso. Professor. A galera, a galera adora bater um basquetinho, eu sou super favorável. Agora, põe o nosso telefone aí, Gustavão, porque é o seguinte, você quer que o megafone do balanço apareça aí na tua roupa para você colocar a boca no trombone? Vamos lá, manda para a gente aqui, no nosso WhatsApp, eu tenho que ir lá olhar de perto que eu não enxergo. Você reparou que a gente não decora mais os telefones? Antigamente, eu lembro o telefone da minha casa, 9101285, tinha até só sete números. A gente decorava antes. Hoje, você não decora mais o número de... Você sabe o número do telefone da tua mãe? Você sabe? Não. Da tua irmã? Não, eu já esqueci. Então, vamos lá, o nosso WhatsApp, 975456424. Secretaria Municipal das Superfeituras informou que assim que teve conhecimento do caso, também registrou um BO e vai fazer os reparos necessários. A Guarda Municipal informou que realiza patrulhamento preventivo por meio de rondas periódicas na região. Já a Secretaria de Segurança diz que o caso é investigado e que analisa imagens do circuito de segurança para identificar os autores e esclarecer os fatos. Nós vamos ficar de olho. Vamos fazer o seguinte, o pessoal está assistindo a gente lá, o pessoal que está cuidando da quadra, que vai reinaugurar a quadra. Quando tiver o primeiro jogo, gravem, façam um vídeo. Eu faço questão de mostrar aqui a primeira cesta dessa quadra, quem é que vai fazer. Eu quero mostrar aqui quem é que vai ser o atleta que vai fazer a primeira cesta nessa quadra. Não vai ser o Lombardi, tá bom? Vai enterrar? Não, não consigo. Nesse tipo, eu não consigo. Vamos lá.